E o Corinthians, depois de tanto tempo, resolveu apresentar um novo técnico, Ramon Dias, o argentino, que comandou o Vasco numa sequência negativa terrível e agora está no Corinthians. Esperamos que ele venha mostrar um bom trabalho aí no timão, porque está precisando dar uma alavancada, melhorar os resultados, melhorar a tabela do brasileiro, porque está ficando difícil. Créditos do vídeo ao BandeSportTV, vamos ao vídeo! Bota lá! Então eu queria saber com a experiência de vocês, o que é que muda, o que é preciso se fazer para conseguir resultados urgentes, logo, no próximo jogo. E também, se possível, vocês já entregaram aquela famosa listinha de reforços, que sempre se fala quando chega um novo treinador. Obrigado. Sim, primeiro que não teria gostado de chegar em um clube desde o início. Mas o futebol é tão dinâmico... E essa base de resultados... Ele disse que ele queria saber nós, que não devemos ver nisso. O futebol é bom resultado, nós não estaríamos aqui. Mas o que mais me gusta de Corinthians e dos jogadores que estão entendendo... Ah, estão! Você está entendendo muito o português! Não, João, o jogador do Corinthians está entendendo tudo! Um trabalho, uma dinâmica, uma responsabilidade... Não, dois dias que está lá, é que não viu. É por aí disso. Não, não, escuta aí. Ele falou que os jogadores entenderam toda a dinâmica, velhosa. É, vamos ver. Agora, amanhã, né? Amanhã já é o primeiro... Vamos saber se entender amanhã. O que vale é a hora que a pelota roda. Pelota, pelota é o problema. O grande problema do Corinthians é o tal do jogo. Quando não tem jogo, isso é uma beleza. Treino... Deixa eu ver. Entrei dia. O que é? O que é? Não, esse cara... Esse cara... Desde que estou com ele, nunca tocou uma situação que... Sim! Que nos ligue um time que está primeiro ou que tem para arrumar. Sempre foi uma situação difícil. De acertar ele, por menos? Sempre foi. 0,07 difícil. Não, esse é o James Boone, então, Ramon Dias. Bombeiro, bombeiro. O bombeiro, o Ramon Dias e o filho. Dois bombeiros. A todos os lados, é certo. Você chegou para apagar incêndio. A partir da lista, estamos falando aí com o presidente, a diretora. Ah, não. Falou com o presidente, não. Não, 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 não. Se você falou com o presidente, ele vai mentir para você. De nome não vamos falar, claramente, porque... Bota o outro Cuejar aí. Tira esses caras daí. Os caras com o gol e essa mora. Isso é tudo mentira. Bota o Cuejar aí. O que você pode falar do Cuejar? Não, Cuejar. Esse é o Felipe Anderson. Esse aí é o Felipe Anderson. Esse aí é o... Emiliano. Emiliano. Eu sou o Neto. José Ferreira Neto. O craque Neto. Aí, ó. Wagner Veloso, Souza e Nicola. Aí, esse é o Cuejar. Esse é bom, hein? Esse é bom de bola. O Corinthians quer ele. O Fabinho Soldado está em cima dele. Já conversou com ele. Está tentando trazer o Cuejar para... Cuejar porque ele é colombiano. Por isso que é Cuejar. É um colombiano que joga muita bola. O que você pensa dele? E o outro, hein? É o Alex Santana que está treinando muito bem lá no Corinthians. E tem o zagueiro também do... André Ramalho. O que a gente falou aqui, lembra? Você falou pra falar? E aí... Parabéns a vocês todos que copiam. 750 mil reais por mês entre salário, direito de imagem e luvas. Então, vamos lá. Beio de graça. Como você sabe disso, velho? É da receita mesmo. É possível, irmão. É pega de classe. Não, pera aí. Do Cuejar. Vou falar do Cuejar e vou passar para ele. Por favor. É que o negócio é assim. O Ramon Dias passou uma lista de reforços. O primeiro nome da lista é o Cuejar. Ele é apaixonado pelo Cuejar. Trabalharam juntos no Uau e Lau. Ele fez a maior confusão lá no Vasco para levarem o Cuejar. Acabaram contratando o Esforça, que é um volante mais jovem. Que é bom de bola, não é? É, mas é bem boa. Não, é diferente. Mas é que é mais jovem, né? O Cuejar está com 31 anos de idade. É novo, velho. E faz dois anos de contrato com o Al-Shabaab. O Al-Shabaab. O Al-Shabaab. Para comprar... Por que você sabe o que é o Al-Shabaab, velho? Eu tenho que pesquisar. Para comprá-lo, o Corinthians vai precisar desembolsar mais ou menos os 5 milhões de dólares que o Chabaab gastou. Mas você tem o Igor, amigo do presidente lá. Ah, o negócio de Land Rover, que falou no Alambrado. É o mesmo valor do Pedro Aú. O grande problema é que o Cuejar ganha, na Arábia Saudita, 1 milhão e 200 mil reais. Ah, mas é nada. Mas para quem queria dar 3 milhões de euros para o Balotelli? Você traz o Cuejar, mas você tem esse dinheiro. Mas é muito bom jogador. Você traz o tipo do cara que... Você fala, arruma o time do Corinthians e fizer o Cuejar. Veloso, o que você pensa disso? Eu gosto também. Eu sou muito bom jogador. Primeiro volante, né? Um jogador que fica por trás ali. E que aí ele pode... Volante sempre fica por trás. Você fica sempre por trás, né? Não, pode ser o segundo volante que vai mais à frente. Aí é o Ranieri, vai cair ele e o Ranieri. É isso que eu ia dizer. Aí ele dá mais liberdade para o Ranieri chegar à frente. Porque ele faz muito bem esse primeiro volante, esse jogador que fica por trás para... Você tem o Alex Santana, o Ranieri e o Cuejar já melhora bem, hein? Melhora o time. Esse jogador é importante. Se o Corinthians conseguir a contratação do Cuejar, com certeza melhora muito o meio-campo do Corinthians. Vamos lá. O Cuejar, ele falou aqui, Cascão, 31 anos. Você está assistindo o programa, Cascão? Aí está aí, o Cascão está só dando a idade dele, que a gente já falou 31 anos, né? Guilho de Cascão que está arrebentando na... Cuidado, hein, Cascão. Cuidado, já tinha desenho. O Cuejar, em relação... Ó, Cuejar. O Alex Santana. Esse menino aí... André Ramalho. André Ramalho, que é bom zagueiro, está jogando o PSV. Aí dá uma... Dá uma... Aí, Ramon Dias, que não entende o gauchês da bolina. Ó, quer uma pergunta mais bonita que o gauchês da bolina, velho? Essa menina aí... O português perfeito. O português perfeito, hein? Não entende, não entendi... Não, olha só... Fala loucura. Ele não entendeu nada em relação à bolina. Mas ele já disse que em dois treinos, que os jogadores já entenderam tudo que... Você tem certeza que o Wesley entendeu? O Biro, o Iroberto. Você tem certeza mesmo que o Matheus Aruz já entendeu tudo que você falou aí? Matheus entendeu. Matheus que o Matheus entendeu. O Hugo. O Hugo entendeu. O Bidu entendeu. Tá bom, então. Se eles entenderam, o burro sou eu. Souza... Não, não é possível. Souza tá... Olha, se é cinco milhões mesmo de euro, de dólar... Tem que ir atrás ontem. Tem que pegar... Quem fez o negócio do Matheusinho ou do Pedro Raul... O tal de Igor. Ou do Pedro Raul e desfazer e pegar esse dinheiro e comprar ele agora, entendeu? Por sinal, Cascão, eu gosto de fazer o jogo do Corinthians. Hoje eu gosto de fazer o salário de frutos no programa. Eu gosto de fazer o... Eu gosto de fazer um monte de coisa. Tem uma empresa aí... Tem uma empresa aí que quer comprar o Corinthians, né? O que não se chama? OTB. O-T-B. TB Sport. Os caras são donos de jogador. É, sempre tem que ter um beiro final, né? Marcelo Gomes e Fábio. Esse cara aqui... Mas ele que tomou conta das lojas Marisa? Ele é filho, ele é um dos herdeiros da loja Marisa. O que aconteceu com as lojas Marisa? Faliu. Faliu. Lojas Marisa. Tem uma moça que fazia propaganda, lembra dela? Uma moça bonita? Faliu as lojas Marisa. É meu, né? Aí, esse cara que quer comprar o Corinthians, que vai pagar as dívidas, ele tem um monte de jogador, ele é amigo do ex-presidente, amigo de todos os caras, tem um monte de jogador. Então, como é que pode? Aí, quem que tá fazendo a negociação? O Igor. Que você, Augusto, mentiu pra todo mundo quando você disse que você não ia colocar mais empresário pra fazer as negociações. Esse cara emprestou de 4 a 10 milhões pra você, que você nem sabia na hora da pergunta do Vessone. Lembra da pergunta? Eu não sabia. O Corinthians não vai mais ser de empresário e você bota um cara pra negociar, que é dono de um monte de jogador. Tem a empresa dele aí pra botar aí pros caras verem aí? Pros corinthianados aí que vocês estavam vendo lá, o Ricardinho mostrou pra mim? Como pode isso? Vocês estão de sacanagem com o Corinthians, né? Vocês estão brincando com o Corinthians, né? Vocês não merecem estar aí. Vocês estão de sacanagem. Aí o Balotelli, uma semana. Que é mentira. Aí vem agora um cara que fala que quer. E aí o Corinthians, você é corinthiano que vai ter que pagar as dívidas. Os caras são, os caras são só um avião. É bom, hein? Sabe quem são esses caras? Se você for pra esses lugares que você vai, eu vou falar da França, Paris. Você vai pra Paris, tem aqueles caras que ficam lá fazendo aquele joguinho. Aí eu gosto de ficar prestando atenção, eu fico paradinho. Aí eles têm a família toda. Aí vem, eu sei o C, nós somos da família. Aí você começa a ganhar. Tá aí o novo técnico do Corinthians, Ramon Dias e o seu filho. O Corinthians querendo contratar Cuejar, ex-Flamengo. Boa sorte ao Corinthians. Boa sorte a esse novo técnico, Ramon Dias. Que venha ter muito sucesso no Corinthians. Deixa o seu joinha, seu like. Até o próximo vídeo.